Então vamos fazer um vídeo aqui demonstrando a máquina de limpeza a vapor, né? A famosa Vaporetto. A gente vê que é um outro produto chinês, pasteurizado. Você vai ver todas as marcas que tem pra vender no mercado, são todas iguais. Se você olha o formato assim, o shape, é o mesmo. Muda só a marca. Essa aqui eu comprei da Vap, que é uma marca conhecida, teoricamente tem uma garantia. Mas a gente sabe que é chinês, é um grande problema que tá acontecendo hoje, né? Todo mundo traz da China produtos iguais e coloca o seu nome. É igual aquelas fritadeiras lá, airfryer, né? Tudo a mesma fábrica. Você olha, não tem a tecnologia, é a mesma. Então a gente vai mostrar aqui. Já deixei ligado, ela vai 2 litros de água aqui dentro. Primeira vez que eu vou usar, você controla aqui a intensidade do vapor, mais ou menos, né? Você conecta o cabo. Aqui tem vários acessórios. E aí a gente vai... Você pode tirar aqui a parte traseira dela, né? E ela tem um porta... Embaixo ela tem um porta acessórios. Tem as escovas aqui, os bicos. Tem prolongador ali, tem pra tecido, tem pra várias... Você tem várias opções, né? Então aqui tem... Vou deixar a escova aqui separada. E vou testar pra ver se limpa mesmo. Então, eles dizem... Ó, esse aqui é um rodo pra limpar vidro, né? Tá tudo aqui dentro. Todas elas são iguais. Que você vai encontrar no mercado aí... As maiores, né? Tem aquelas de mão portáteis. Então é o seguinte, você vê no vídeo lá da Polishop, por exemplo, é uma maravilha, né? Você pega o vapor, limpa. Já vou dizer pra vocês o seguinte. Tem água aqui dentro. A água vaza aqui. Entendeu? Se você tá, ele vai acabar vazando. Depois eu vou mostrar. Ele tem o gatilho. Então o cara mostra a limpeza lá. Que é uma maravilha, né? Vou mostrar aqui. Vamos ver se limpa. Tem aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui verde aqui? Da água, né? Que escorre. Vamos ver se limpa. O que eles não mostram na TV é o seguinte. Quando você aperta que não sai só o vapor. Ele sai água no começo. Então faz uma bagunça, né? Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver. Ó, tá vendo? Tá sendo água, ó. Ó. Então ele saiu a água e não saiu o vapor. Ó. Abrir, saiu a água e não saiu o vapor. Agora eu vou ter que esperar a luz verde acender de novo. Tá vendo que tá acesa a luz vermelha? Tá formando mais vapor. De repente ele só saiu água porque tá muito aberto aqui, ó. Eu vou ter que diminuir a vazão. Ó, diminuir quase tudo. Agora eu vou esperar acender a luz. Você viram que maravilha que é isso aqui, gente? Apertei ali, saiu a água e não limpou psirica nenhuma. Tem que esperar esquentar pra ver se vai sair o vapor. Tá vendo aquela maravilha que eles mostram na propaganda? Não é bem assim. Incrível, né? Que você não encontra nenhum vídeo na internet desse tipo de produto que o consumidor final tenha feito, né? É só o vídeo de venda. No vídeo que o cara tá vendendo, é uma maravilha. Funciona tudo. Só que seis minutos, né? Acendeu a luz verde ali, ó. Vamos ver agora. Vamos fazer... Vou apertar e vamos ver se ele vai... Ó, água de novo. Ó, tá vendo? Tá saindo vapor. Não sei se era porque tá muito cheio. Tá vendo aí, ó. Maravilha, né? O que aparece na TV. Vou apertar de novo. Tá acesa a luz ali ainda. Continua. Vamos ver se ele vai sair o vapor. Tá um cheiro estranho. Ó, passei o vapor aqui. Nada. Coloquei o bico de escova, né? Vamos tentar de novo. Vamos ver a maravilha que limpa tudo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, limpa, mas Uma escova normal aí com sabão Acho que limpa melhor que isso aqui Tão vendo, gente? Limpa tudo, né? É Só que não, né? Limpa tudo, só que não Então aí, ó Tá aí o resultado, ó Coloquei a escova No vídeo parece uma maravilha Mas não sujeira de verdade, como é que faz? Eu vou continuar aqui Vamos ver Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui então Vamos ver se sai, ó Sai nada Tá vendo? Sai nada Tá vendo? Tá tudo verde, hein? Não saiu nada Vamos tentar aqui, ó Superfície aqui que tá suja, ó Tá vendo? Isso aqui é sujeirinha leve Vamos ver se limpa Ó, aqui tá saindo Mais uma Saiu ou não saiu? Vamos tentar só com o bico sem escova Ali, vamos ver como é que fica aquele biquinho mágico, né? Vamos ver Bom, coloquei o bico de novo, né? Aquele bico mágico que aparece na TV Vamos ver se é limpo aqui, ó É, gente Na sujeira de verdade não funciona Tá sujo aqui Vamos ver se é limpo aqui Também não Ó, não limpa sujeira Tá vendo aqui, ó Não limpa nada Agora apagou a luz ali Vou ter que esperar esquentar de novo, galera Veja a sina Grande vantagem, né? O produto Não estão tendo vantagem nenhuma Esperei esquentar Vou pegar aqui a escovinha um pouquinho menor Vamos tentar ali Vamos limpar aí a sujeira Vamos ver, gente É, limpou, mas se você usar um avap com uma esponja e um sabão neutro Acho que é mais fácil dela ser limpar do que isso aqui Vou ver aqui no que tem as manchas aqui, ó Tá vendo? Ó, ele limpa Traspas, né? Tá vendo? Não funciona, gente Aqui no verde continua assim Vamos pegar um outro Outra superfície Vamos pegar um outro superfície aqui Roda de um carro, o que eles mostram, né? Que limpa Que fica uma maravilha Vamos ver É, tira Mas Não é Porque é uma sujeira fácil de sair, né? Ó, tá vendo? Sai com o dedo, ó Não é muito indicado, não É muito desgaste, né? Pra você limpar Sei lá, gente Na minha opinião, aí Estão vendendo gato por lebre Não é tudo aquilo que mostra Vamos pegar uma outra superfície agora Vamos testar Vamos ver se funciona Vou pegar a bicicleta agora Aqui é um pouquinho de graça Não tirou Continua igual Vamos ver aqui É, as perfis de alumínio aqui Ficou um pouquinho melhor, ó Ele tirou um pouquinho mais Mas na outra, não Vamos ver que tem uma marquinha de piche aqui, ó Atrás Vamos ver se ele tira Tira nada Não sai Isso aqui só com querosene mesmo Pra tirar Ó, tá vendo o vapor? Ó Esse dedo aqui, ó Ó Tá vendo, ó Ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Essa mão aqui no vapor, ó Ó Lógico que não limpa Porra, isso aqui é É brincadeira Os caras tão brincando com essa cara Aí, gente Não funciona Como eles dizem Tá aí a opinião do Do consumidor final, né Vou pegar mais uma superfície Vamos testar Não podemos ser injustos, né Minha gente Vamos pegar Ó Vamos pegar aqui, ó Bom Estão vendo com a máquina vapor, né A sujeira Que sai com o dedo, ó Ó Se você passar o dedo Aqui sai a sujeira, ó Ó Ou seja Com a máquina vapor Não saiu nada Não adiantou também Cadê aquela maravilha Que eles mostram na TV Que limpa tudo Ó Limpa nada Não limpa Tá vendo Isso aqui é só em godo Eu vou até devolver Essa máquina aqui Não recomendo, gente Nenhuma dessas máquinas aí Tudo xing-ling Você vai comprar Vai passar raiva Tá aí por que Que nenhum consumidor Fez o vídeo antes Por que que ninguém fez Porque não funciona Cadê aquela maravilha Que mostra na TV Não vale a pena, gente Não é só essa marca Que não tô falando Dessa marca Tô falando de todas Tá pra me provar aí Quem tem uma Que seja maravilha Me mande um vídeo Que daí eu posto aqui Mas caso contrário Tá aí, ó Ó Tá aí a maravilha Trocar o bico aqui Colocar aquele bico milagroso Ó o bico milagroso da TV Vamos ver Uma da sujeira Uma da sujeira Tá aqui, ó Que o vapor Diz que alta pressão, né Limpa muito, né Vamos ver Olha como é ruim Vou te mostrar aqui, ó Com o dedo limpa, ó Ó, tá vendo Com o dedo limpa Lógico Passei o vapor em cima Ó Que o dedo limpa O vapor não limpa Não funciona Ó Fuja Desse tipo de equipamento Tá aí comprovado, ó Não funciona Tá vendo a maravilha?